Tenho pena da vida que você tem levado Em tantas noites de falso calor Entrega seu corpo a homens estranhos Que chegam tão loucos com sede de amor A ser necessita de amor você sofre E só por instantes lhe querem tão bem Depois vão embora até satisfeitos E amor sincero você nunca tem Você chora triste, saudade de alguém A noite é tão fria, a casa vazia Não ficou ninguém Lembrando de outrora Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você ninguém quis dormir Pra ganhar o pão Entrega seu corpo É a profissão que a vida lhe deu Porque certo dia amou de verdade Alguém que enganou e assim se perdeu A realidade saiu pelo mundo Deixou o seu lar e não teve perdão Mulher o seu corpo Mulher o seu corpo é tão conhecido Mas ninguém conhece o seu coração Você chora triste, saudade de alguém A noite é tão fria A noite é tão fria, a casa vazia Não ficou ninguém Lembrando de outrora Tentando fugir Sozinha se vê Porque com você ninguém quis dormir A noite é tão fria, a casa vazia A noite é tão fria, a casa vazia Com você ninguém quis dormir